Ela é sempre um livro aberto Eu preciso dela sempre por perto O futuro é incerto Mas o meu é sempre a ser contigo, pois Tu és sempre um livro aberto Tu és sempre um livro aberto Tu és sempre um livro aberto Oh no, oh no Tudo o que eu sonhei sim Encontrei nela a cabeça no corpo Sete sim, eu tenho nela Oh no, oh no Pra que ter um grande carro Se já tenho as curvas dela Ou que a vida não me deu Sim, eu vejo nela Oh no, oh no Eu vejo nela Primeiro que tudo obrigado Pelo amor, pela amizade E por tais do meu lado Tô feliz por naquele dia do nada te ter ligado E sei lá porque um mês depois de ter encontrado Eles disseram que eu e tu não havia Que a nossa vida nunca combinaria Eles pensaram que eu tava só de passagem Mas agora olha pra nós a rir Como ninguém esperava Eu sou, sou teu e vou Pra todo lado onde fores Tu pintas o meu mundo e minha alma Com as tuas cores O beijo antes do palco Que corra bem ao mal Quem tá à minha espera Com o mesmo mundo final E és Daquilo que eu sonhei pra mim E só quero que nosso filho Seja igual a ti Quero ao saber do passado Quero ao presente contigo Sei que o futuro sou eu Um dia me mantido A casar comigo Tudo que eu sonhei sim Encontrei nela A cabeça no corpo Sete sim Eu tenho nela Uh-oh